Agora a gente muda de assunto, vai falar de saúde. O ex-prefeito Iris Rezende já está no quarto depois de receber alta da UTI. Ele foi internado no dia 6 de agosto após sentir fortes dores de cabeça e precisou passar por uma cirurgia. O diagnóstico é que ele teve um AVC. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Pergunte ao Especialista. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o acidente vascular cerebral é a neurocirurgiã Sabrina Dalvi Dyer. Doutora, é um prazer recebê-la. Muito bom saber que tem alguém para responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Primeira pergunta é a seguinte. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada pela convite. O AVC é o derrame que todo mundo conhece? Exatamente. É, AVC é a forma médica da gente falar sobre o derrame. E o AVC, a gente, é acidente vascular cerebral. E ele pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. É, no caso do prefeito, foi um acidente vascular hemorrágico. 85% das vezes, o acidente vascular cerebral, ele é isquêmico. E cerca de 15% das vezes, do ponto de vista estatístico, ele é do tipo hemorrágico. O que que acontece com a pessoa? O AVC, ele pode levar à morte? Ele pode deixar sequelas? O que que pode acontecer em casos graves de AVC? Em casos graves, sim. A chance de sequelas é muito grande. E em alguns casos também os pacientes podem evoluir para óbito. É muito sério? Muito sério. Muito sério. É considerado como urgência médica. Deixa eu liberar para você o WhatsApp, para você deixar suas perguntas, 982-22-0016. Assim que tiver pergunta, já pode colocar aqui para a gente, que a doutora já vai responder. Muita gente tem dúvidas sobre isso. A doutora já chegou. A Liliane, é só a pressão alta que provoca o AVC ou tem alguma outra causa, doutora? Na verdade, a pressão alta é considerada um fator de risco. É um dos fatores de risco para o AVC. Pressão alta, que é a hipertensão arterial, o paciente que é diabético, o paciente que é dislipidêmico, tem alteração de colesterol, triglicerídeo, paciente sedentário, paciente obeso, paciente com uso frequente de álcool. Tudo isso pode afetar. Exatamente, são fatores de risco. Olha o tom aqui, quais são os sinais de que estamos tendo um AVC? Pode ficar alguma sequela, como paralisia facial? Em casa, é muito importante, é muito difícil, às vezes, desdar o diagnóstico. Inclusive, para nós médicos, no hospital, muitas vezes é complicado. Pode acontecer em criança, pode acontecer em paciente muito idoso, pode acontecer em paciente já com quadro demencial, que às vezes você tem dificuldade para dar o diagnóstico. Então, eu acho assim, em casa, é sempre importante observar o sorriso do paciente, pedir para ele sorrir, ver se um lado do rosto não eleva, pedir para o paciente elevar os dois braços e se um dos dois lados não elevar, também é um sinal de AVC, e pedir para ele falar alguma frase ou cantar alguma música. Se ele tiver dificuldade para falar ou cantar ou não conseguir, isso é um sinal grande, 80% das vezes tem relação com AVC e tem que ligar ou para o SAMU ou levar o paciente a um centro... Tem que correr. E os sintomas, sem serem esses aí, os sintomas antes, uma dor de cabeça mais forte, alguma coisa, que foi o que o ex-prefeito sentiu, né? Dor de cabeça, a gente já direciona mais para acidente vascular hemorrágico, é mais comum no hemorrágico. Inclusive, existe um tipo específico de hemorrágico que acontece em um terço dos casos, que um dos sintomas é a pior dor de cabeça da vida. Esse paciente tem que ser direcionado para o hospital e tem que avaliar. Exatamente, é o arrompimento de aneurisma, é a pior dor de cabeça da vida. Você pergunta para o paciente e normalmente é essa a história que o paciente conta. Essa é a resposta. Exatamente. O Wanda Wilson, há uns dois anos, venho sentindo formigamento e dormência nos braços. Às vezes, quando eu fico muito nervoso, tenho formigamento no rosto. Devo me preocupar? Aquela pessoa que começa a tremer, assim, né? Fica muito nervoso, muito sanguíneo, muito enérgico, aí começa a ter esses sintomas aqui, essas características que ele passou. Eu sempre falo com os pacientes que antes da gente definir se é alguma coisa psicológica ou psiquiátrica, é importante descartar doença, né? Tem essa coisa na medicina. Então, eu acho importante, sim, procurar um especialista, fazer investigação, ver se tem algum fator de risco. Mário, JCL, sangramento no nariz, tem alguma ligação com o derrame? De maneira geral, sangramento no nariz não tem a ver com o derrame. Mas com esse tempo seco de Goiânia? Sim, e com, às vezes, hipertensão arterial. Hipertensão. Pode acontecer. Tem que investigar também. Liliane Lopes, o que fazer quando uma pessoa próxima estiver tendo um AVC? Além de ir ao hospital, tem alguma coisa rápida que a gente pode fazer para ajudar? Todo mundo pensa nisso. O que tem que fazer? Tem que andar rápido, tem que agir. E aí, o que é essa coisa? Antigamente, a gente pensava que quanto mais tempo a gente deixasse o paciente em casa, de repouso, para ele ficar mais calmo, seria mais interessante. Hoje, a gente já tem exatamente o contrário do pensamento. Corre com o paciente. Então, é importante não administrar nenhuma medicação em casa, até se fazer o diagnóstico exato e levar o mais rápido que puder ao centro da especialidade. Eu tive um AVC isquêmico em 2017, de lá para cá, tenho dor de cabeça quase todos os dias. Esse AVC pode voltar? Pode voltar. Existem casos de repetição de acidente vascular cerebral. Precisa de ser investigado. Doutora, agora, vamos falar de um assunto sério. Eu sei que teve Covid, mesmo que seja aqueles sintomas leves, só perder o olfato e tudo. A Covid, a gente sabe que deteriora, especialmente os pacientes que têm diabetes, por exemplo. Quem vai fazer um exame lá, achei um coágulo no coração. Covid pode fazer com que aconteça isso também? Pode ser que faça aí a pessoa ter um AVC, essas sequelas da Covid, de forma grave, de forma leve? Na forma leve, a gente vê com menos frequência. Mas quando o paciente que tem esse histórico de Covid chega ao hospital com queixo, às vezes de dor de cabeça, às vezes com fraqueza, dormência, parestesia, que a gente chama, a gente também tem que investigar, porque existem alguns casos relacionados ao aumento da incidência de trombose nos pacientes com Covid. Então, também, a gente anda investigando com muita frequência. A gente está vendo no consultório o aumento, inclusive, dos queijos de cefaleia pós-Covid também. Aumentou muito as queixas. E o paciente tem ido procurar do consultório para fazer essa investigação. Sim, eu tenho um caso na família, meu avô paterno, materno, quer dizer, perdi por conta disso. Ele teve AVC três vezes. Isso é comum, doutora? Quantas vezes uma pessoa pode ter o AVC? Comum é difícil de falar. Comum não é comum, mas pode acontecer. Não existe um número de limitados. Os pacientes precisam de fazer a verificação dos fatores de risco. É muito comum o paciente ser hipertenso, ser tabagista, ser sedentário, ser obeso, ter glicemia alterada, ter colesterol ou triglicerídeo alterado, fazer uso de bebida alcoólica. Isso são realmente fatores de... Ou ter doença cardiológica, trombogênica. Então, realmente, os fatores de risco são muito comuns na sociedade hoje. E pode ser que a pessoa tenha uma vida saudável, pratique exercícios físicos e tenha um AVC? Pode acontecer? Pode, pode acontecer também. Também pode acontecer. Tanto o esquema quanto o hemorrágico. Tem mais perguntas pra gente aqui no nosso WhatsApp, 982-220016. Exercício físico evita o AVC? Exercício físico é uma das medidas que a gente orienta o paciente pra assumir na vida, né? Que realmente diminui a chance do sedentarismo, né? Você trata o sedentarismo. Então, é necessário fazer exercício físico. Um paciente, depois que tem um AVC, recebe alta, vai pra casa, com sequela ou não. Como é que deve ser a vida dessa pessoa, né? A pessoa, quando consegue se cuidar, que muita gente tem, mas consegue se cuidar. Mas algumas pessoas ficam ali pra família cuidar. Às vezes, a pessoa fica acamada. Como é que a família pode fazer com que essa pessoa, mesmo depois de ter passado por um AVC, tenha um pouco mais de qualidade de vida? Se sinta um pouco mais acolhido, né? Qualidade de vida mesmo. Eu trabalhei durante muito tempo no CRER e a gente via muito esses pacientes no CRER. Os pacientes pós-alta de hospital, dois, três meses após, eles eram encaminhados pro CRER pra fazer reabilitação. Então, é preocupar muito com a questão de reabilitação pós-AVC, fisioterapia motora, fonoaudiologia, se preocupar com alimentação. Hidrogenação, se vai... Exatamente. Se ele tá alimentando ou não, se ele precisa de suporte nutricional, a parte nutricional, se o paciente tá acamado demais, mudar muito o paciente de decúbito pra não acontecer a formação de escaras, que é uma coisa que pode acontecer muito no paciente muito seculado, que fica restrito ao leito, à cama. Gente, a AVC é muito grave, muito sério. Tem que cuidar, tem que investigar. Algum sintoma, doutora, que é bem atípico assim do AVC, que às vezes as pessoas nem dão muita bola, nada, mas seria bom a pessoa acender ali um botãozinho de alerta. Tontura, alteração visual, às vezes de metade do campo visual, às vezes do bilateral. Paciente com tontura tem que investigar, porque pode ser alguma alteração de circulação posterior, é importante. De maneira geral, ele abre o quadro com fraqueza, alteração de sensibilidade e alteração da fala, mas tem outros sintomas que realmente tem que ser investigados. A Jane mandou uma pergunta aqui pra gente. Gente, é possível, por meio de exames, detectar um possível AVC a que a Joane quer fazer uma prevenção? Tem como fazer prevenção, doutora? Por exemplo, o aneurismo cerebral é uma doença que causa o AVC hemorrágico, que através dos exames que a gente realiza no consultório, a gente pode dar o diagnóstico antes de acontecer a rotura. Pra pacientes com alteração de carótida, obstrução, a gente pode encaminhar pro vascular lá pra investigar e pra tratar se for necessário. Então, existe sim uma forma de ir até pra orientação, ver se tem fator de risco. Às vezes o paciente não sabe que é hipertenso, o paciente não sabe que tem glicemia alterada, colesterol alterado. Quando vê, vira uma bomba. Exatamente. Vou aproveitar a senhora aqui pra gente fechar, pra senhora olhar pra essa câmera aqui e puxar a orelha do povo, que só vai no médico quando o barco já tá virando, pra ir fazer exames de rotina, né? Na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa bem importante. Um paciente, em cada quatro pessoas, um vai ter AVC. Um em cada quatro terá AVC. Então, a gente precisa de prevenir. Cerca de 90% das vezes a gente consegue prevenir se a gente fizer o controle dos fatores de risco dos pacientes. Então, eu acho muito importante. E outra coisa também que eu gostaria de deixar é que se acontecer em casa, se você tiver essa dúvida, não demore. É necessário ou ligar pro SAMU ou levar o paciente pra um centro de especialidade. Existe um aplicativo que a gente consegue chamar AVC Brasil, a gente consegue procurar nesse aplicativo qual é o centro de referência mais próximo da casa do paciente. Doutora, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com a senhora. Nós recebemos aqui a doutora neurocirurgiã, a doutora Sabrina Dalvidayer. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.